Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E dar essa moral pra gente Foi muito divertido Obrigado, galera Música Música Olá, meus amigos Tudo bom com vocês? Tudo bom? Ótima terça-feira pra todos vocês Esse dia lindo que tá fazendo aqui em São Paulo De chuva, frio Passando aqui pra desejar uma ótima terça pra todos vocês Precisa estar aqui no carro de beleza Que é mais ou menos um salão Carro de beleza Ela sempre faz isso Estamos indo agora pra uma coisa muito bacana Que vocês vão ver já já Uma coisa que já faz Três anos que eu não faço Três anos, acho Três anos? Três anos pra mais, acho Que eu não faço Não sei nem se eu sei fazer ainda Mas vamos ver Ótima terça-feira pra todos vocês E agora também vou dar um toque Uma dica pra todo mundo que é de São Paulo Se você não é de São Paulo Mas está em São Paulo Vou dar uma dica imperdível Hoje no Blue Note Vai rolar um show de uma pessoa querida Uma artista incrível Uma das vozes mais bonitas que eu conheci nesse ramo Que é a Georgia Ela vai estar no Blue Note fazendo um show cantando Arita Franklin, Ara Fitzgerald Cara, a voz dessa mulher é incrível A gente se conheceu lá em Brasília Ela faz parte do projeto Obder também Que eu homenageei o Maico Então, cara Se vocês estiverem por aqui Quiserem curtir A gente vai estar lá também Vai ser incrível no Blue Note Vou deixar o link aqui Se vocês quiserem adquirir ingressos E vou deixar o Insta da Georgia também Pra vocês conhecerem É hoje lá no Blue Note Vai ser incrível E vou deixar o Insta da Georgia As I drove across on the highway My Jeep began to rock I didn't hate Escuta o que eu vou te falar Eu não vim aqui me apaixonar Eu quero curtir Sem me preocupar E vou deixar o Insta da Georgia 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 Tudo que é meu, eu fui buscar Aprendi a viver e caminhar Entre os bons e os maus e me guardar Fico me remoendo com meus remendos Pra me lembrar Que lá bendiza pensou ler Que eu tenho que emprestar Estamos aqui com o Rodrigo Teaser Esse cara que é fenomenal A gente aprendeu a amar Nós temos um carinho muito grande Nós conhecemos você no Natal da Vila do Carlinhos Maia A gente teve o prazer de ver o seu show de perto Música Música Estamos aqui com o Rodrigo Teaser Esse cara que é fenomenal A gente aprendeu a amar Nós temos um carinho muito grande Nós conhecemos você no Natal da Vila do Carlinhos Maia A gente teve o prazer de ver o seu show de perto Música 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 E uma salva de palmas Música 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 Música